Ok, povo de Guiné-Bissau, soldado de povo mais uma vez, não está ali com o povo de Guiné no sentido de bim-papia com o povo de Guiné-Bissau e cidadãos guineenses que estão nos diferentes continentes do mundo foram bim-papia sobre assuntos de Guiné-Bissau e também assuntos de nossa sociedade portanto, não está fazendo o ativismo com maior seriedade, com maior sinceridade naturalmente, não está ali para poder informar no povo mais ou menos o que é que não passa na Guiné-Bissau o que é que não passa em alguns partidos políticos para no povo poder ficar informado o povo merece ter informação, o povo merece dado e boas informações para poder estar atualizado para melhorar a sua opinião ligada no país que é Guiné-Bissau o estado de Guiné-Bissau que nasceu a partir de 1973, 1974 até ali, não está a contar como a Guiné-Bissau está há 49 anos naturalmente, nós enquanto povo de Guiné-Bissau, nós geração que tem que falhar, não tem que conchar conta a gente naturalmente, o que é que tem? para a gente estar ciente do que é que não passa para o povo de Guiné-Bissau vai fazer maior partilha para o povo de Guiné-Bissau fazer maior partilha desse direto porque tudo, mas que tudo, verdades, notícia ali para o povo de Guiné-Bissau, conchar conta não mantenha-se para o povo Dete Gomes, Maria Alice dos Santos tudo para o vosso que está ali, a Chia Almeida que está em marca a presença seco na dialou, grande homem, um homem que merece para um papel pelo menos 30 minutos, um dia, linha direto para a conta 20 de Guiné-Bissau, quem que seco na dialou perante o projeto Madim G15 povo de Guiné-Bissau, mas antes a mim sai com o tema com a mim que se lê aos, não não papia verdades manga de assuntos não papiados saudade do povo, fica calado porque e tem cada momento que eu tenho que papiar certos assuntos é para falar do povo de Guiné-Bissau, vou ficar tranquila porque a mim, soldado de povo, ninguém que está falando se não quer quem tem que vim falar portanto, bom, já ali há 11 e 4 horas portanto, não pensa que a loura sai 20 de nove, mais ou menos o que é que não passa, o que é que tem o que é que eu devo falar a hoje, mais ou menos, a mim um soldado de povo de Guiné-Bissau mas, e que a turismo fala a vós que mantém a minha formação política, que na gada de Irã nada de falar em que eu podia fazer um papel enquanto cidadão guineense independentemente da minha militância minha mantém-se e para a dona Ângela Minjeri incansável, elas são missus a falar elas que, grandes vanguardas forças de Muademe ou quando eu falo Muademe e mulheres de alternância democrática dona Ângela, que nesse preciso momento ela diz-lhe parabéns para aquele menino recém-nascido e nosso sobrinho ou então sobrinha como já chega, esse mundo material e neta assim de dona Ângela Fernandes portanto, minha parte em nome de todas as ativistas do Madem em nome de todas as ativistas de Guiné-Bissau uma ativista que menino um bom crescimento mas por nome de Bucarina é a minha Bucarina, irmão que menino, não penso eu tenho que falar Bucarina portanto, povo de Guiné-Bob Januno Dabo depois de Januno Dabo não nasce assim com temas mas por música de Januno Dabo aos para o papel por volume e tudo para gente não há conhecimento não há trabalho eu estou deixando depois eu estou bem pesquisando só música de Sidonio Pache ainda aqui fala Oma para não cantar africano um bocado mas depois ainda é a metade do programa povo de Guiné-Bissau a minha vida pode fazer papel com o povo de Guiné-Bissau não há programas habituais não tem papel de sociedade um papel de política um papel de cultura um papel de tudo em geral que o povo de Guiné-Bissau merece informado portanto, meu trabalho fica fácil meu trabalho tem muita coisa não tem nada a perder como não tem nada a ganhar só uma que eu vou subir exigir um ativismo em qualquer parte do mundo em uma situação bem vigiada em uma situação também privilegiada e um trabalho de orgulho de qualquer jovem esse que está identificando enquanto nacionalistas esse que está identificando enquanto um bom cidadão esse que está identificando não só como a IES mas na papia dessa área a hora que não fazia ativismo com maior responsabilidade com maior sinceridade ou com fazer ativismo com maiores revelações de grandes verdades sem jubicar sem jubicar a pessoa sem jubicar portanto, a mim pensa como para aquilo é esse que está responsabilizando para não nos sinta no fascinou direto no papel de nosso povo e até se necessário não te critica tanto gente que não tem identificado como a nós gente que gosta tanto de sexo político para o povo de Guiné pensa como e que a dúvida para alguém falar a soldado do povo ou então Bucarini está identificado na Guiné-Bissau ou então na mundo como e um dos seguidores e de linhas e de ideais de camarada Breyma Camará portanto não fazia na passagem e tem então mesmo estando com ele bem ou não que aquilo é que ela tira a Bucarini de linha para mim conseguir seguir linha editorial política ideologia política de camarada Breyma Camará porque é isso é que a mim aproveita é isso é que a mim te indica mas de facto tudo o que você tem e tem muita coisa para mim aprender dentro de que homem estando de longe de perto não aprende que homem tudo momento agora o que é essencial de que não tem esse povo de Guiné-Bissau hoje não é papel de algumas situações dentro do governo de Guiné-Bissau algum papel de possível remodelação do governo ou não vou ver o meu direito o que é que não é disse segundo não é papel de Pere Polô do presidente da república é esse momento que faz a Rússia Ucrânia depois está na Venezuela presidente da república general Marcio Socorro embalou custa de viagem precisa informar o povo de Guiné o que é que tem o que é que o Bichari tem e o que é que o Podem tem portanto depois de que não é papel de Federação de Guiné-Bissau Federação de Guiné-Bissau há um descarno que não passa na Federação de Guiné e precisa para o povo de Guiné-Bissau estar atento para não ouvir minha irmã na Francisca boa noite o Suman o Sundhai grande cantor guineense nós está juntos boa tarde para vocês boa noite para vocês que estão aí de noite vou fazer maior partilha porque não é no papel que é essencial para o último no papel de Madem G15 para que vocês vão manter ligados no papel de Madem G15 na íntegra no papel de Madem li li nesse canal agora única coisa e uma brincadeira de mau gosto só uma com o olhar certos dintes tentando a brincar aquilo que é essencial que está fazendo portanto o povo vou ficar guardado com quatro pontos não levar para a pia dela li nesse canal de Jumbe e de povo de Obiverdade sem fronteiras portanto a mim assim pão pão queijo queijo quem que dê pé dele quem que fica bem fica bem esse o a nós Deus mandando enquanto missão conta a verdade do resto e depende do coração estômago pensamento cabeça de alguém como é que pode pensar o que é que a mim fala portanto normalmente a gente está ouvindo cada que pode fazer avaliações de quem a mim fala a mim que é perfeito a mim que pode ser tudo olha se uma que pode ser assim que pode ar se uma que pode ser assim que pode ser portanto esse é que deve ser essencial para a mim falar aquilo que é importante para a minha pensamentos para avaliações para aquilo que a mim taja vou ficar atento porque pontos candentes importantes fica para trás para não para pique agora o que é que não aconteceu na Guiné-Bissau e duas situações setores chaves importantes de Guiné com a Oss e precisa para o povo se ver no governo de Nuno Gomes Nabião é governo quando é liderado para Nuno Gomes Nabião governo de iniciativa presidencial conomeado para o presidente da república general Marcio Socorro embalou não tem três situações que precisa não de ouvir e tem um que chama ministério de comércio dois que chama ministério não quero falar assim ministério mas sume-se não está a falar secretaria de estado de cultura de Guiné-Bissau e outro ministério sume-se não está a falar ex-movimentação que tem entre ministério de agricultura e ministério de interior povo de Guiné-Bissau que é que não acontece não vai a priori para o papel ainda do ministério de comércio que é que tem no ministério de comércio não não alerta povo de Guiné-Bissau e não não fala tudo povo guineense de Cuma é momento que não está e tem uma grave crise alimentar que não ameaça povo e população guineense grave crise alimentar com a ameaça povo de Guiné e população de Guiné-Bissau como falou grave crise alimentar e de Cuma aos preços de produto de primeira necessidade está já por além de ganhos e de rendimentos de povo de Guiné-Bissau inaceitável inacreditável impossível agora ministério de comércio e também interdependência com outros ministérios também no caso não tem ministério de finanças que está fixando taxas alfandigárias e ele está fixando impostos sobre rendimentos de cidadãos naturalmente contribuintes guineenses nesse momento sempre paga é que não paga sei lá é não pagado mas não que não entende como aqui está acelerado essa subida de primeiro produto de primeira necessidade povo de Guiné é dívida de cedo análise de tudo filho de Guiné esse momento não está ameaçado para fome povo de Guiné está já ameaçado para grande fome porque hoje não tem saco de arroz saco de arroz quando custa 23 mil francos 23 mil francos saco de arroz ele que base alimentar de Guiné e São e que tem povo guineense ou então cidadão de minhão guineense que até consome arroz orgulhão tem né titina do PTG grande mulher não está junto não está na dinâmica de desenvolvimento do país muita força para bons muita determinação bom conteúdo bom projeto é que guinevição é país está no regime multipartidário multipartidarismo então tudo filho de Guiné tem lugar e tem direito de fazer qualquer formação política não está junto não está para guinevição nós estamos juntos em prol de desenvolvimento de Guiné-Bissau naquele sentido não está juntando absolutamente para resgatar Guiné-Bissau a um bom porto vão ficar muito tranquilos vão ficar sempre acompanhando com edições porque Guiné-Bissau que interessante Guiné-Bissau é uma aposta com nós não tem nem quantos jovens portanto o povo se saco de arroz não custar 23 mil francos e precisa para o povo de Guiné-Bissau se interpensar não tira políticas de lado não tira fanatismo de lado não tira Júnior com o motor de lado não poupia de que que não ameaça a Guiné-Bissau governo de Nuno Gomes não chamou mais uma vez de responsabilidade de responsabilidade filho de Guiné-Bissau está com fome filho de Guiné-Bissau está ameaçado com grande fome agora que tem fome que não tem na Guiné-Bissau pode ter doença irmãos não não pedindo a Deus aos 23 mil botando manga de fogão custa já na paga mesmo que paga é tal fogão é tal fogão está na Fusca irmãos boa noite lá boa tarde seja como for como custa um ministro de comércio se que pode dar conta de recado quer que manda produto de primeira necessidade que pode rentado então vai pois se carga à disposição vai pois se carga à disposição suma conosco no passado nós estamos em tanta perturbação de falar nós temos que colocar ministro do interior fora do ministério do interior porque alguns entendem como e estão respondendo que expectativas que tem anseios de povo de Guiné gente pega porque tem que deixar ministério por que que não é nós não queremos fazer a mesma coisa falando dez ministros que estão a gozar do povo de Guiné e filho de Guiné de São fome na mata guinense ministro do interior fora injusto povo de Guiné de São depois do arroz o que não passa na Guiné a guiné de açúcar quer dizer açúcar que tem na própria cidade capital onde está a gulmera 80% ou 80% de povo de Guiné de São açúcar que tem na que cidade como meninos podem ir à escola como nós não podem tratar comidas de crianças que não vai jardim ministro do comércio que não informa povo como não fala povo respeitado como governante interesse a gente não gente está vota agora que vamos no ano qualquer ministro vou ter que pensar primeiro no povo vou ter que pensar primeiro no povo é povo, é povo que merece castigo de saco da Rússia, 23 mil não tem taxa não tem taxa não tem imposto não tem guerra não tem o que colocou vazio Ucrânia, é para muita explicação com ninguém que pode entender mas como é que uma explica um povo como é que uma boa uma explica um povo um povo em geral que pode entender uma explicação só povo tudo que pode entender povo de Guiné está com fome Senegal, ali, novos vizinhos que não passa a situação esse humano esteve na fronteira de Senegal vai passando bicos lá com a mim comprar açúcar, mim quer missão comprar para cada quilo 700 francos, 700 com compra depois ligado ali na missão açúcar está em 900 francos não, para comprar 5 quilos porque não é filho na boa escola tratamento de suma e outras coisas doces que é preciso para eu até tratar agora, como é que a nona não sinta com boca calada descurrando na boca fora boca fora e não mora com fome a nona não tem que sinta não pensa o povo de Guiné não pensa na nossa cabeça não tem a 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 nossa cabeça não vive em nenhuma outra parte do mundo na Guiné que a nona vive ali em Guiné e para nós fica para ninguém se a nona não se preocupa com a nossa comida que é que a nona não come como é que é possível como é que é possível não sinta não não cobra muito mal não discurra tanto não fala muito mal nas redes sociais ou não tem a boa opinião se alguém tiver que cobra mal não pensa que dieta alimentar guineense será que saco de arroz 23 mil que é uma coisa admirável como é que eu não põe 23 mil para filho de Guiné comprar um saco de arroz vou poder imaginar um alguém que tem uma família de 15 pessoas na casa vou ter 23 mil quanto com a boca não ganha quero que meu salário mínimo para eu conseguir pagar saco de arroz 23 mil vou tirar dinheiro de feira mínimo ali na Guiné o que é comum 2 mil e 2 mil e 500 frango cefa vou sair na 23 mil 24, 25 mil e 500 agora que 2 mil frango para 30 dias vou gastar 60 mil 60 mil mais 23 mil 70 80 e 3 mil e 500 vou contar com carvão vou contar com gás vou botar fogão de gás vou contar com luz que vou colocar na casa para botar vou contar com transporte vou contar com salário que está tendo luz na telemóvel ou na internet termos onde é que mal vai será que como a coluna no capicínio policíntano pensa não fala ministro de comércio se a bobo que não informa povo de Guiné por favor pistar no ministério ou puibu carga à disposição vou sair lá para não adivinhar que calque a solução outro coisa que tem irmãos povo de Guiné gente falando guerra da Ucrânia senhor senhor lamenta e está na minha economia mundial não sebe na lei de comércio e falado com um estado roube direito que é que não é contámos estado que seja o governo em si e que até faça venda ele controlador e regulador de mercado como é que está a regular mercado porque ele que está a aplicar lei no mercado ele que está a aplicar legislações no mercado e como é que a gente se pode vender com base nas leis que criaram ao mesmo tempo para ver de liberalização comercial para ver de comércio livre porque antigamente o estado estava vindo é como ele tem uma agência de povo mas depois vintem liberdade liberalização comercial portanto é exatamente sei o que não é falando próprio regulador e facilitador exatamente depois de liberação comercial o estado passa ao mesmo tempo que é por cedo vendedor ao mesmo tempo regulador senão ainda bota favoritos em cabeça é como o estado e deixa venda na privados ele setor público e pega na controla na fiscaliza na regula na facilita comércio agora grande verdade de comércio que não pode acontecer na hora que nós estamos na situação normal mas estado se bom de comerciantes a onda fintando isto e aquilo até falar taxa de estado também falaram taxa entre comerciantes que estão na verdade povo fica assim ou por favor ou para brinca que é povo é povo cuja terra não nasce ali Deus destinando para nós estar ali não camerece na pleno século 21 gente não contando mentiras e gente não camuflando e não cumpre caças sem filhos não mandaram roupa a não não fica na Guiné bem coitandado cheio de coitadessa na Guiné não andam pensando saco da rua 23 mil como se fosse guineense que tem coração de punta porque mandaram saco da rua chegar de 23 mil o que tem China ali não fala na China ali China ali não bem não vai para China governo que função que tem na comércio só para terminar parte governo não podia no sentido de voltar para que esse povo mure para salvar guarda-valor suprema que vire da população vai para mercado e o que tem ali tem descredibilidade triangular é que tem descredibilidade triangular no comércio guineense como como pode explicar essa situação quer dizer como comerciantes é que confia no governo ou então no estado e o mesmo estado que confia no comerciantes e povo que confia na tudo dos bom não está com mais isso tem forte interesse mas agora que impostos que não pagaram que taxas que não pagaram está fazendo investimento em diferentes setores de desenvolvimento de Guiné mas você pode pensar em nenhum desenvolvimento em parte do mundo você pode pensar em estrada pontes o povo tem fome que ninguém toca palma para que aplaudir ora quando nós não temos fome não não aplaudir com estrada na compudo não aplaudir com escola própria na compudo e precisa não pensar em cabeça porque vida e valor suprema pobre ministro de comércio por favor com mais respeito e consideração contene para bom se eu não não fazia uma marcha para não informa o povo a nona pede imediatamente intervenção do presidente da república sua silência general marci soco embalou junto de governo liderado para nono para sinta para pensar é povo que merece comprar os 23 mil é povo que merece ficar sem açúcar na cidade e grave não de azeite aos pão de 200 francos saco de farinha 23 mil saco de farinha com arroz igual a preço pão na Guiné 200 francos transporte básico guineense ali não fala centro cidade toca 200 francos onde é vida subida de vida tão rápido na Guiné por que nunca pode sentar para pensar não descobrir na claque viva madem viva ptg viva pgc quem quer falar aquilo portanto castan na tarbaya e quilo um coba um turmal na rede social quer dizer não pensa não vida para ir com mar onde não vai aqui Guiné onde que não vai setor primário de desenvolvimento e agricultura agricultura que que está lá e alimentação e base alimentar de um povo nenhum país desenvolvido no mundo como prioridade a os filhos de Guiné passam fome para vir de guerra de Ucrânia de Rússia isto mais aquilo pegando lá dintes de má fé tendo má espírito pechão na cansa população de Guiné que quer dizer como açúcar estava caro que ainda é matrani a magona e catena prop goza bom consumir açúcar independente como é caro e caro a boca não tem açúcar de consumir e na boca não é esparguete livre de bindi que que povo na face como é povo pode viver dintes todos estão pensando eleição 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 que tese solução para Guiné eleição que solução para filhos de Guiné solução para filhos de Guiné e para cada que ragazamanga cada que comece a pensar que prioridades para sua vida não prioridade para não comer direito não morar direito não começar a investir na educação na saúde e outras coisas mistilas que não pensa na tudo guinense está focado eleição na bem amigo de madem amigo de pgc amigo isto amigo daquilo e que importante povo ministro do comércio tem que da povo explicação pior erro que pude cometer na vida pior erro que é primeiro ministro pude cometer na vida e aqui fica calado e perguntar povo de Guiné será que como nós não vive nunca pude pensar na eleição já tenho fome é situação que é criado não na eleição é exatamente como não cumprir consciência mas como o do de fome pode seguir como alguém que tenha fome pode decidir sobre esses direitos como alguém que tenha fome pode descobrir verdade como alguém que tenha fome pode ter sucessos nos planos cotidianos povo de Guiné que acontece ao zé nervosismo é desentendimentos da sociedade na casa na família e nada e fome que problemas de dinheiro que tem no país não obrigado para intrigar tudo para não poder comer não obrigado contar mentira no nome de companheiro para cada quem poder conseguir algo para ver crise que não colocaram que crise e e colocaram para preguiça mental de certos filhos que continuam a colocar é povo no mal não aplaudir e precisa para não não de cabeça é povo que vota e é nós que temos poder não dirigir no direito não dirigir no direito a reina convidada para não cumprir que não obriga são não dever quer dizer não tem que votar para não poder elegir órgãos mas vamos contando é órgãos que passam na assembleia batida assembleia que batida que tem assentos está na P.A.G.C. 47 mandatos está na P.A.G.C. com 27 mandatos está na P.A.G.C. com 21 mandatos está na P.A.G.C. com 5 mandatos está União para mudança e P.N.D. com mandato são sete partidos políticos na Guiné com assento parlamentar no parlamento guineense se isto for a verdade o que é que não tem que pensar ora que não vai votar mas vou contando que partido que pode ter mandato talvez eu podia falar P.N.D. pode ter mandato ou União para mudança pode ter mandato mas P.A.G.C. M.D.M.G.15 P.A.G.C. a P.U.P.L.G.B. e ainda P.T.G. ainda Riba Réano e na completa 5 eles que não votaram para o parlamento guineense que mesmo caras que mesmo deputados que mesmo dintes que batiram o gospel que prestavam para o entendimento do presidente da república que prestavam um bom serviço como função que era desempenhar enquanto deputado é batir parlamento no chão que mesmo dintes que não voltam ao parlamento senão que voltam aqui mesmo dintes é voltar ao parlamento a boa povo a cidade não guineense se então pensa na cabeça que que era facilitar para desenvolver próprio no mente no chão porque a mim nunca não olha nenhuma atividade que poderia continuar a rolar na Guiné e povo continua com 23 mil na compra saco da rus e povo continua na compra um quilo de açúcar para 900 mil francos ministério do comércio e de piores ministérios que não apresenta serviço para Guiné Bissau e de piores como a bola tem ministério de comércio próprio dintes que tem fiscalização para julgue como o produto é aliciado com algum produto que eles podem ter na casa e não deve ser não tem o que quando nós não encontramos a Guiné só porque está trabalhando aqui ministério e confiou e mandou fiscalizar como comerciantes prestam serviço ao povo meus irmãos estão brincando aqui povo a brincar aqui povo a Mirca Cabral que plane povo eu vi a Guiné Bissau nos 33 a 80 como homem de escola como homem que pensa como que faz a Guiné Bissau era sete fábricas de 1973 depois independência a 80 Guiné Bissau tinha sete fábricas sete fábricas Guiné Bissau tem fome como não não tem governo não não pensa na fome não 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 pensam não comprar carros de luxo carros que não curte carros que não curte se é bom que tem saída como eu poder orientar produtos a avançar com ideia se possível bom ministro de comércio primeiro ministro bom barcadê bom é China bom Taiwan bom bom Japão bom aponta a rusa como lá quantos minérios que não tem na Guiné quantos belges matérias primas que não tem na Guiné para trocar com arroz para morrer com fome para arroz 10 mil la guiné para arroz 10 mil e para povos de guiné consome arroz como deve ser e apostar na agricultura mecanizada porque para falar agricultura mecanizada se tem tempo agora o que tem que fazer tudo vou viajar vou para o país mais potencial na agricultura no mundo para mostrar meus planos de trabalho vou implementar vou implementar uma vergonha um governante que pode governar só hora que fácil é um governante que pode ter soluções horas difíceis é bom para mim que governante é bom um passador de modelo é um ocupante lugar naquilo que a nossa não pensa como o ministro esse triste e grave povo de guine está ameaçado com o nível de fome que não atingir guine para imaginar a situação de fome que o ministério do comércio coloca guine nela a os a os na guine ninguém quer respeitar ninguém para ver a situação difícil que tem na guine não tem dinheiro e muito menos dinheiro produtos para comprar não consegui atingir para comprar que produto se a boca podia dar 23 mil como com a bolsa pode pensar um papel na casa poder respeitar para ser filho porque não cumprir que se deve ter condições que menino é obrigado a buscar querença com Nadal não 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 porque não ganha migalha porque tem condições e o governo tem que pensar nisso agora que tem uma crise que não é assim vou pensar como sociedade não vai dar não Maria Elsa ou então Elsa Maria Benício boa tarde Kuma Kustala minha grande combatente minha mana portanto vou falar minha mana sempre está na peito não consegui lutar portanto não não tira fim da luta e para falar Kuma é ministro de comércio ou ministério de comércio com de agricultura na Guiné vou ter trabalho vou ter trabalho o garante não cansa falar Kuma se vou contando se a rusa na ria oi canaria povo de Guiné não sai na rua é povo tem que punta governo será que não continua vivendo 23 mil sacos da roja ou Kuma que não interessa só partido 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 eleição eleição partido quer dizer o está pendiente fumando na terra o kuma ni yamba o kata passa na boca cabeça todos os dias todos os dias dizendo partido partido pese pese ptg não pensa não está a pensar no alimentação tem que pensar tem que haver planos planos de ultrapassar esta crise que está ameaçando o povo está ameaçando a Guiné-Bissau o povo de Guiné-Bissau isto é lamentável é lamentável mesmo a mim vai para a zona de São Domingo na semana que passa sobretudo um candor me só um dia me volta mas na conta a busca uma fome que tem na Guiné-Bissau por imaginar em irmãos a voz que está na diáspora é pena é pena não não pensa em eleições quem não pensa em eleições é um governo que tem a bobo tem um governante um ministro de comércio se não falta tudo de Guiné-Bissau é ministro de comércio o presidente da república continua a deixar é ministro quando falta de Guiné-Bissau não pode explicar ninguém nada fica calado no gabinete no ar-condicionado é uma falta de respeito ao povo de Guiné que não é falta de respeito ao povo é o povo que merece faltar de respeito se a bobo está acompanhando não fazia uma marcha pacífica e que vandalismo e que coba mal e que ultrapassa regras uma marcha para pedir governo para informar se não que é fácil a minha Bucarini não fazia frente do ministério de comércio não vai para jovens que puder acompanhar não vai para jovens que puder acompanhar para não papiar é o povo que merece viver quer dizer não combatendo o que é que a gente fugia para ele o que é que é libertado para ele para não continuar vivo saco da rusa que era 11 mil na Guiné ao saco da rusa 23 mil 23 mil como é que a nona podia ficar calado por cima de tudo açúcar que tem na Guiné de São açúcar que tem na Guiné de São a gente fica calado a gente preocupado com eleições eleição irrepetitiva ou não fazia não pode fazer mais ou não fazia mais não vai eleição 2000 e 2022 mesmo ou então 23 2024 2025 o povo de Guiné não vai ter eleições mais quer dizer a nossa povo cuidar do praga só não fazia eleições 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 para pia de que não pensa na Guiné não pensa na barriga salário mínimo mano essa salário mínimo e 50 mil essa imagina 50 mil paga renda e canto saco da russa 23 mil povo de Guiné não pensa em situação ele está fazendo lagrima 23 mil ministro do comércio por cima Arthur ainda falta povo de Guiné respeito e que explica ninguém nada é povo fica sem formação como se fosse ministério e eles estaram lá para servir ministério não para fazer serviço a bem do povo que que manda aos comerciantes a mensagem pesquisa um papel que manda de comerciantes tudo que o papel que ele falou é subida de preço de taxa se apontar algum governante até justificou taxa castiga de subir mas me se apontar o que tem agora nessa situação porque produto pode subir no mercado ora aqui por exemplo ele tem que lei de compra e venda quanto mais a procura tem tendência de subida de preço quanto mais oferta tem tendência de preço baixa mas que aquele que está não odiado está não odiado bobagem armazém de estoque será que ministério do comércio que tem capacidade de bar vigia vai inspecionar tudo armazém de estoque às vezes comerciantes também é da segunda de produto para justificar escassez de produto para depois ter maior procura hora que tem maior procura é exatamente tem subida de preço ministério de comércio do guiné povo de guiné a mina de boz até sexta feira se ministro de comércio com a conta povo de guiné que tem contado amigo carino que eu não firmar a porta do ministério interior com tampo de caceloras e para fazer tudo barulhos e para ouvir verdades não ouvir ministério de comércio para tirar guinenses porcaria como guiné bição guinenses é uma porcaria saco de arroz e depois se continuar que saco de arroz 23 mil não incentivar a arrabatá saco de arroz tudo é taverna de guiné bição para tudo que se continuar vindo saco de arroz no guiné não acerta a resigna tudo não vai na casa esse torço que está fazendo filhos de guiné arroz 23 açúcar que tem é segundo comércio está ali o ministério de agricultura tem muita responsabilidade vamos pensar reabilitar bolanhas não trabalhar com o não 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 é que eu não aplaudi presidente república mais rápido possível que o ministro do de comércio se que pode ou tal fora ou que que pode dar no conto arrecado se comerciais descontenam a ser malandres malandris a questão de E aí